Nas imagens feitas por um celular, o empurrador amotou a funda rapidamente. O empurrador foi embora para o fundo. O incidente aconteceu em frente ao município de Breves, no Marajó, o rio Parauau. Segundo informações, a embarcação que iria para Almeirim parou em Breves para abastecimento. O empurrador possui dois tanques e os dois teriam que ser abastecidos simultaneamente. Ainda segundo relatos, ao ser abastecido com diesel, a válvula que divide o combustível não foi aberta e o empurrador tombou, o que causou o naufrágio. Dentro da embarcação, os tripulantes pularam e não puderam fazer mais nada para evitar o acidente. A Marinha do Brasil chegou a Breves para apurar o fato. Buscas pela embarcação são feitas no rio em frente à cidade, mas até o momento, o empurrador não foi encontrado. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. Buscas pela embarcação são feitas no rio em breve. E aí